Estamos de volta com o Balanço no Campo, é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio José Marcos, presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha. Seja muito bem-vindo, um bom dia para você. Vamos conversar de café, né? Aquilo que a gente gosta muito. Então, José Marcos, ele é o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha, está quatro anos à frente dessa cooperativa, também é cafeicultor. Então, como que você conseguiu levar esse vasto conhecimento de outro mercado para dentro do cooperativismo? Bom, em primeiro lugar, as cooperativas, de uma maneira geral, elas estão se digitalizando, é preciso acompanhar a tecnologia. Então, nós que viemos de uma área de tecnologia, já não temos medo dessa nova ferramenta e isso facilita o primeiro passo para que seja colocado dentro das cooperativas. Então, acho que isso foi um grande fator de simplificação do processo. E depois, logicamente, os nossos antecessores foram visionários em perceber que era hora de mudanças e nos convidaram para essa missão, que nos orgulha muito e nos honra. Então, também o apoio deles foi muito importante para que isso pudesse acontecer de maneira bastante natural. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um produtor que é 4.0 já, né, José Marcos? Claro. E foi um crescimento muito grande durante todo esse período, onde a gente teve destaques em vários veículos de comunicação, saiu, a Minas Sul saiu como top of mind em 2018, como uma das marcas mais lembradas. O que, a que se deve esse crescimento? Olha, a gente considera o crescimento, primeiro, por uma base sustentável, né? Com a tecnologia, nós passamos por um processo de digitalização, como eu disse, facilitando o tratamento de dados dentro da nossa empresa cooperativista. E eu considero fundamental, além desse preparo dessas ferramentas, em primeiro lugar, a confiança dos nossos produtores, em segundo lugar, a competência e a dedicação dos nossos colaboradores, e em terceiro, não menos importante, a participação dos parceiros, né, nessa cadeia do café. E, claro, um grande parceiro e fundamental é o nosso consumidor final. E quando a gente fala desse crescimento muito grande que a cooperativa tem vivido nesses últimos anos, a gente sabe, e eu acompanho isso muito lado a lado do produtor, é a preocupação dele com relação a esse crescimento, às vezes ele fica um pouco assustado. Como, então, mostrar para esse produtor que o cooperativismo está aí? É muito importante essa confiança. Nós estabelecemos ela lá atrás e nós temos que dar uma manutenção a essa confiança. O produtor precisa estar próximo da cooperativa e vice-versa, a cooperativa é próxima dele. Nós estamos buscando fazer isso de maneira moderna, vamos dizer assim, dessa maneira atual, nem podemos chamar mais de moderna, é a maneira atual. Então, a cooperativa está chegando até o nosso cooperado através do smartphone, através do seu computador e, é claro, através das mídias todas que nós temos e, principalmente, esse canal da TV aberta. A gente quer colocar para eles todas as informações e tudo que está acontecendo na cooperativa dele. É muito importante esse esclarecimento porque nós estamos numa época em que qualquer perturbação, vamos dizer assim, do status quo, né, assim, uma cooperativa começa a crescer rápido. Nós estamos crescendo uma cooperativa por ano e isso, de certa forma, incomoda o establishment, incomoda o que está colocado aí no mercado. Então, a gente tem alguns incomodados que colocam informações que o cooperado, informações que não são verdadeiras e o cooperado pode se confundir. Então, é muito importante a gente fazer chegar a ele tudo o que está acontecendo realmente com a cooperativa. A cooperativa visa lucro? A cooperativa, hoje, ela é uma empresa cooperativista. Nenhuma entidade, nenhuma atividade econômica sobrevive sem resultados. Então, aquela coisa antiga de que não pode dar lucro, isso não existe mais. A cooperativa precisa de, primeiro, se estabelecer, precisa de sobreviver e, depois, é claro, ela tem que ter um ganho para crescer. Não um ganho para que seja redistribuído, nós não compartilhamos com essa ideia. Como o nosso cooperado é o principal cliente, se a cooperativa estiver ganhando muito, está tirando do cooperado. Então, não é o caso nosso. A gente quer uma condição de ter pelo menos um ganho para que ela sobreviva e cresça, para competir. E estabelecemos, inclusive, uma faixa. A Minasul, ela pretende ficar dentro de 1% a 2%. Nem menos de 1% de resultado, nem mais de 2%. E a gente quer entregar serviço e produto para o nosso cooperado. Ótimo. Vamos agora, então, falar de mercado. A gente tem visto muito essa questão do estoque. Muitos especialistas comentando que está em baixa. Isso acontece com o estoque da Minasul? Como que você faz uma avaliação desse cenário? Nós temos acompanhado, por diversos anos, a questão dos estoques nas cooperativas e também nos armazéns e nos outros players desse mercado. O que a gente pode dizer é que estamos com os menores estoques dos últimos 10 anos. Isso não tem nada de, eu diria, mais complexo. Todas as obrigações que a cooperativa assumiu estão sendo cumpridas e serão cumpridas, mas com limites apertados de café. Isso é a realidade. Nós temos grandes cooperativas que já também anunciaram, os seus presidentes já anunciaram essa debilidade do estoque, mas nada que não esteja no contexto total de entrega dos compromissos assumidos. Isso pode influenciar no preço do produto, do café? Olha, entendemos que sim. É claro que o mercado é bastante complexo, mas, por exemplo, nós estamos entrando numa safra, a safra 20-21, vai ser acolhida agora em 20, que não é a super safra que foi anteriormente imaginada. Nós temos uma safra realmente igual ou menor do que 2018, e isso já às vésperas de um outro ano que nós vamos entrar numa bienalidade de baixa. Então, sem estoques, uma safra que não é recorde, e precedendo uma safra menor, eu entendo que esses fundamentos vão influenciar no mercado, sim. E vamos agora falar um pouquinho do Funcafé, um assunto que tem preocupado muito o setor. O que pode acontecer caso não exista mais o Funcafé? Vamos explicar para o nosso telespectador. Olha, o Funcafé é um fundo, inclusive, o Funcafé é maior do que o orçamento de alguns ministérios do Brasil, e ele foi formado através de conflito cambial, foi formado pela própria cafeicultura. Então, é um fundo muito importante, é um fundo que equaliza a nossa atividade, muitas vezes nos dá a condição, claro, de fazer custeio, mas também de racionalizar a nossa entrega do café no mercado. Ele não pode acabar. O CNC, que a cooperativa Minasul tem o privilégio de ter uma cadeira no Conselho Nacional do Café, e também no CDPC, no Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, que é o gestor do Funcafé, estamos lá, sim, trabalhando em Brasília, para que não haja risco nenhum desse fundo ser retirado da cafeicultura. É um fundo da cafeicultura, não é dinheiro do governo, é dinheiro da cafeicultura, e a gente entende que com a sensibilidade, com a capacidade do atual governo, isso não será modificado. É um fundo que ajuda a cafeicultura brasileira a ser mais competitiva? Exatamente. É o único país no mundo que tem um fundo específico para a cafeicultura. Isso nos dá um diferencial competitivo muito grande. E não é um privilégio, é uma coisa que foi construída pela própria cafeicultura. Então, entendemos que a manutenção do fundo é fundamental, e ela vai ser conseguida, temos certeza. José Marcos, muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui com a gente nesse momento de estreia do programa. Obrigada pela parceria. É um prazer para nós. E as alvira-me?